Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Vou botar a luz mais perto pra clarear mais aqui pra gente. Pensei num tema de vídeo hoje. Não sei se eu já fiz esse tema, porque, sinceramente, não tá me parecendo uma coisa inédita, tá? Não sei se eu já fiz, mas me deu vontade de fazer, que é perfumes inspirados em vilães de novela. Mas vocês vão ver que eu vou trazer, assim, estilos de vilães pra cada perfume. Então é um vídeo mais de brincadeira, é claro, e a gente aproveita e apresenta alguns perfumes bem bacanas aqui no vídeo de hoje. Então, se você quiser ver, é só vir comigo. Sabe por que eu pensei nesse vídeo? Eu tô muito na vibe de novela, né? Eu tenho visto muita novela no Globoplay, no YouTube, fico vendo novela antiga e tal. Novela nova que eu não tava vendo, comecei a ver as novelas. Tô vendo todas as que tão passando, gente. Só não vejo as mexicanas por causa do horário, que geralmente é a tarde. Mas eu tenho visto todas as novelas da noite e não sei por que estou nessa fase noveleira. E aí eu comecei a perceber, né? Reparar uma coisa. As vilães, elas são muito mais elegantes que as mocinhas. Elas são mais altivas, muito mais vaidosas. Estão sempre arrumadíssimas, né? Gostam muito o quê? De maquiagem forte, de esmalte forte, roupas mais marcantes. Tipo a Cristina, de Alma Gêmea, né? Sempre ali no roxo, vermelho, vinho. E aí, o que eu pensei? Se elas usam esse estilo, assim, mais vaidoso, com certeza elas são muito cheirosas. E aí eu pensei em alguns perfumes que combinam. Mas também temos outros estilos. Tem vilã mais sensual, por exemplo, tipo Paola Bratio. Tem vilã, assim, que é mais moderninha, igual esse personagem da Giovanna Antonelli que eu tô vendo aqui. Foi a Bárbara, de Da Cor do Pecado. Uma muito sensual, também poderosa, foi a Raquel, de Mulheres de Areia. Ah, e tem uma que eu adoro, que é a Branca Letícia, de Por Amor, que é uma das minhas novelas favoritas. Acho que é a minha novela favorita. E ela é muito elegante, tem aquele jeito, assim, de mulher rica, né? Assim, a função dela é ser a mulher rica, né? Ela não tem nem profissão. Então, assim, tem muitos estilos de vilã. Aí eu selecionei alguns perfumes que eu acho que combinam, tá? Vou começar com essas vilãs, assim, mais sombrias, estilo da Cristina, que gostam de cores escuras e... Ui! Ai, meu Deus, quase dançou. Escutou? Foi o perfume rodando aqui. De cores escuras, eu vou começar com o Absinto da Água de Cheiro, que é inspirado no Poison, da Dior. Eu, inclusive, trouxe um outro aqui, ó, que é o Cumplete, da Láqua de Fiore, que é o presente da minha amiguinha. E esse Cumplete... Ah, agora eu sei porque ele sambou. A caixa tá meio... não tá... não tá ficando. A caixa tá meio estufada aqui, por isso que ele quase foi. Esse Cumplete também, tá? É bem parecido com o Absinto e ambos são inspirados no... Eu falei o nome? No Poison, da Dior, tá? É, eles são muito parecidos. Eu só acho que o Cumplete, ele ainda é mais leve e menos doce. Mas o Absinto é um pouco mais intenso e doce. Mas os dois têm essa pegada da baunilha balsâmica, né? Que é aquele cheiro de baunilha que não lembra bolo, não lembra pudim. Lembra uma coisa, assim, muito doce, mas meio especiada, né? Como se tivesse uma canela, sei lá, uma coisa mais quente. Uma vibe também amendoada, cremosa. Eu acho perfumes muito cheirosos pro inverno, tá? Por exemplo, ontem eu fui à missa e tava um frio. Eu fui até com uma blusa parecida com essa, mas de igual a alta. E eu fui com outro perfume, nada a ver, assim. Fui com o Boris Plast da Victoria's Secret, de baunilha, mas aí eu fiquei sentindo o cheirinho dele e achei ele bonitinho, mas ordinário. Ele não combinava muito. Eu pensei assim, hoje era dia de estar com um perfume fortíssimo, assim, tipo esse. Mas também pra missa, né? Convenhamos que não ia ser a melhor opção. Mas essa vibe, assim, de vilania mais pesada... Artilharia Brava, eu acho que o Avicinto e o Compete, tá? Embora muito doces, eles não são infantis, tá? São perfumes, assim, que tem uma pegada feme fatale, sabe? Muito poder. Chega a dar medo. Sabe o cheiro que é tão imponente que você fica até se sentindo, assim, meio aquada? São esses dois. Agora, pra Branca Letícia e pra Carolina Ferraz naquela novela, não sei... Não lembro o nome da personagem, mas naquela novela que ela gritava, assim, São rica! Sabe? Que é um cheiro, assim, mais... Um cheiro... É uma personagem, assim, mais elegante, né? Que tem os traços do estilo elegante. Eu peguei o My Burberry, da Burberry. Talvez vocês pensem, ah, mas esse não é de vilã. Mas, gente, vamos levar em consideração que essas foram vilãs mais discretas. Elas fingiam que eram boazinhas a novela toda. Elas não eram aquelas vilãs que maltratavam a tudo e a todos, né? Elas tinham um equilíbrio ali de se fazer de boa gente, de simpática e tal. E, no fundo, a gente sabia que eram ordinários. Então, eu acho que o My Burberry, ele tem esse ar de mulher chique, né? De mulher rica. Tem um cheiro... Ah, gente. Tem perfume que, às vezes, eu pego pra fazer resenha. E, quando eu faço isso aqui, ó, ele me desmonta. Porque é um cheiro muito bom. Um cheiro de pêssego, muito almiscarado. Eu não vou fazer resenha, não. Mas tem resenha dele aqui no canal. Mas é um cheiro de pêssego muito fresco, com floral, assim, quase azedinho. Mas não é azedinho, não é? É suculentinho, assim, de coisa fresca, sabe? Um toque levemente verde. Tem alguma nuance verde. É um perfume belíssimo, né? Belíssimo. Um perfume, assim, realmente... Olha essa tampa, gente. É a cara, assim, do luxo e do poder. Então, combina muito com essas figuras mais elegantes. E, também, que tem um estilo mais adulto, né? As vilãs, elas são assim, né? As vilãs não têm um estilo infantil. Por isso que eu acho que super combinou com o estilo dessas vilãs. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu... Ah, tem. Essa pessoa... Eu não sei o nome dela. Mas é a personagem da... Celebridade, que foi da Cláudia Abreu. Ela é a Laura. A Laura, gente, de celebridade. Também tinha um estilo que era uma coisa, assim, também um pouco moderna. Embora eu ache ele bem clássico, o My Burberry. Mas ele combina com, também, um estilo moderno. Mas ele tem essa coisa, assim, da... Da elegância, sabe? Então, são personagens que elas têm um porte elegante. Têm um olhar também muito elegante. Eu acho que combina com esse estilo de perfume, assim. Que é mais refrescante, também. Agora, já que eu puxei o estilo elegante aí, né? Da Laura, que caminha nos dois. Elegante não, moderno, né? Da Laura, que caminha nos dois. Eu pensei, também, na Leona, de Cobras e Lagartes. Que ela era muito, muito poderosa. Mas bem modernete, né? Aquele cabelo lourão. Vários acessórios, assim, mais chamativos, né? Ah, tem essa personagem aqui, também, da Letícia Sabatella. Esqueci qual era o nome. Ivone, né? Ivone, que roubava o marido das outras. Esqueci qual era a novela. Mas ela era muito sacana, também. E eu acho que combina com esse estilo aqui, ó. Que é a vilã moderna. Que tem um toquezinho de mistério. Que é o Paradis Rouge, da Ui. Gente, eu encantei no cheiro desse perfume. Na primeira vez que eu senti. Ele me deu um trabalho pra vir pra coleção. Vocês não fazem ideia. Porque a Ui não é muito barata, né? A Ui, ela tem esses perfumes aqui. Num preço, assim, entre 300 até 400 reais. É muito dinheiro, né? É basicamente um perfume importado. Até porque, embora a construção da marca, né? A gente associa o Boticário. E aí, leva pro lado nacional. Mas tudo deles é feito lá fora. Matéria-prima lá de fora. Perfumista lá de fora. Pro design, tudo. Então, eles são perfumes importados. A verdade é essa. Então, acaba saindo no preço aí. Ainda não chega a ser o preço do importado. Porque eles são grandes, né? Acho que é 75ml. Deixa eu ver. É, 75ml. Então, um importado de 75ml. A gente talvez encontrasse mais caro. Mas ele tá caminhando junto ali. Do preço dos perfumes importados. Mas eu consegui numa troca com uma seguidora. E aí, ela não gostou do que eu troquei. Tive que destrocar. E foi uma luta. Mas ele tá aqui. E ele tem um cheiro que tem um azedinho, assim, sensual. Uma coisa como se tivesse uma noz moscada. Um cheiro de licor também. Um drink, sabe? Um drink quente. A minha irmã, ela faz muitos drinks. Ela é... Ai, ela é muito chique. Ela sabe fazer drinks. Fez curso e tal. E ela, às vezes, faz uns drinks com erva. Sabe? Ela coloca, assim, fruta desidratada. Outra vez, ela fez um drink com uma romã desidratada. Que dá um gostinho amarguinho. É parecido com o cheirinho amargo que tem aqui. É sutil. Mas é um toque amarguinho. Um toque azedinho. Dentro de um frutado licoroso e almiscarado. Gente, que perfume incrível. Ele é muito de vilã. Ele é muito de vilã. Mas, assim, curiosamente, ele não é mega invernal. Fica muito melhor no inverno. Porque ele se destaca. Mas dá pra usar no calor também, tá? Então, acho que esse daqui, total. É um estilo, assim, moderno. Tipo, também, a personagem. Que eu me esqueci qual era o nome dela. Mas da Letícia Spiller. Naquela novela Torre de Babel. Acho que era Regina, né? Também, assim, mais poderosa. E meio braba. Porque esse perfume tem um estilo, assim. Ele não é simplesinho, simpático. Não. Ele é um perfume bem marcante. Então, combina também com um estilo moderna e braba. Ai, agora eu peguei vilãs de peso, gente. Ó, Nazaré Tedesco. Que tem aquele estilo também mais sombrio. Tipo, o estilo da Cristina. Só que a Cristina mais de outra época, né? Então, assim, puxando também pro lado da sensualidade. Que a Cristina era um pouco menos, né? A Nazaré era muito mais afoita ali na sensualidade. Também a Odete Reutemann. Que, embora não tenha essa coisa da sensualidade. Mas tem uma elegância mais pesada, né? Pensei numa que, embora seja levemente cômica. Mas a personagem da Eva Vilma e a Indomada, que era a Altiva. Eu acho que o estilo dela ali também tinha um peso maior de elegância, né? Não, essa eu vou deixar por último. Tem uma aqui que eu vou deixar por último. Então, eu peguei essa e pensei nesse perfume aqui, ó. Que é o Gigi Lazuli, da Avatin. Acho que ele tem muita coisa, assim, de vilania aqui. Nesse tom mais escuro, né? Um azul escuro até levemente acinzentado. Esse lencinho que traz muito do estilo elegante. Mas o cheiro dele também é bastante sensual. Porque ele lembra um pouco do Lanterdi, da Givenchy, na versão EDP. Não é totalmente idêntico, mas lembra, tá? Então, ele puxa um pouco daquela sensualidade ali do cheirinho de tuberosa. Com uvas, né? Tipo, um cheiro mais doce, assim, da tuberosa. Mas ele também tem uma pegada cremosa, sabe? Uma cremosidade, assim, intensa. E algo meio marcante, puxando pra esse estilo mais fechado. Aí que eu classifiquei no estilo da Nazaré, no estilo da Altiva, né? Porque tem uma elegância mais pesada aqui também, tá? Então, me lembrou essas vilãs. Que são mais velhas de épocas também, mais antigas, né? E aí traz esse peso pra imagem. Aí esse perfume, gente, ele tem uma fixação monstruosa. É um dos perfumes... Eu não tenho tantos perfumes da Avatim, mas é um dos meus perfumes da Avatim favoritos. Ele e o da... Como é que é o nome daquele que eu adoro? Que parece com o Miss Dior também. Ah, é muito gostoso. A Avatim tem uns perfumes bem legais. E a produção, né? De apresentação também, assim, é fabulosa. E uma das vilãs mais queridas do Brasil, com certeza, foi a Carminha, né? Da Avenida Brasil. E a Carminha, ela tem uma personalidade, assim, dúbia. Por quê? Ela se fazia, assim, de beata, super perfeita, né? Ali a esposa ideal. É... Muito delicada e pá. Só que, na verdade, na vida paralela dela, ela era mega sensual. Né? Mega poderosa. Se eu não me engano, né? Que ela tinha um amante e tal. Ela tinha sido garota de programa e tal. Não tem um esquema, assim? Então, ela tinha duas versões, assim, bem opostas de estilo. E aí, pra unificar isso num perfume, não foi fácil. Acabei recorrendo aos árabes. Peguei o Amirate. Qual é o nome mesmo dessa marca? A Watânia, tá? A Watânia. Gente, esses perfumes importados, mais barato, vocês encontram com o nosso cupom de desconto na DAI Imports, tá? O contato fica aqui na descrição. E esse aqui, gente, que é o Amirate, ele tem um quê de Woman de Ralph Lauren, que vai pra esse lado sensual e poderoso da Carminha, né? Ali, pro lado dela com o Max. Agora, pro estilo dela, pra família, que ela se finge é mais boazinha, é o começo desse perfume, tá? Então, ele tem uma transformação junto com a personagem dela. Porque ele abre frutadinho, fresco, leve, um cheiro meigo. Depois é que ele explode e vai pro lado poderosão. Então, eu achei que ele seria uma opção legal pra personalizar aí a Carminha, né? Visto que ela tem uma mudança de atitude durante a novela. Vocês acharam legal o vídeo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer uma coisa diferente e ir na vibe, assim, do que eu tenho feito ultimamente, que é estar novelando. Foi que eu tô adorando assistir novela. E, enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quero ver opções de vocês que vocês acham legal. Se eu deixei de falar de alguma vila muito importante, comenta aí. Porque eu tentei lembrar, assim, das mais polêmicas também, né? As mais famosas e tal. Mas se teve alguma que vocês queriam ter me visto falando, comenta aí também. Que eu tento sugerir algum perfume nos comentários pra elas, tá? Um beijo. Obrigada pela companhia e carinho de sempre. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.